E hoje nós iremos falar aqui em primeira mão do último lançamento da empresa Lab 8 Olha só, o primeiro perfume inspirado no Boss Bottle Elixir Lançamento top galera, do ano passado, que ficou inclusive entre os 5 melhores do ano No meu guia de compras 2024, os melhores perfumes de 2023 Tá curioso pra saber tudo sobre o Jobs Elixir, lançamento top demais da Lab 8 Fica até o fim desse vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai Se você ama dar cheirosos, quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais Comece curtindo o vídeo, compartilhe nas suas redes Se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações Me segue também no Face, Insta, TikTok, tô em todas no arroba Luiz Jordão, beleza? Temos também grupo do Face, do Telegram, vou deixar tudo pra vocês aqui na descrição deste vídeo E vou deixar também o link, né, pra você que quer conhecer a Lab 8 Uma empresa muito legal de perfumes inspirados Eu tenho algumas fragrâncias da Lab 8 e também da Flui Que pertencem ao mesmo grupo, na verdade, né? Perfumes muito legais mesmo Tô gostando de conhecer as fragrâncias deles, galera E olha só, eu preciso dizer também o seguinte Que eu recebo aqui, na minha casa, muitas e muitas amostras De perfumes de todo quanto é tipo Inclusive de perfumes inspirados E tem muita coisa que eu não trago no canal Porque realmente, assim, eu testei e não curti Quando eu trago uma fragrância aqui é porque eu gostei No caso, esse perfume foi aprovado, passou nos testes E segue aqui, então, a resenha completa Em primeiríssima mão do Jobs Elixir O primeiro lançamento, o primeiro inspirado, né? No Boss Bottle Elixir, beleza? Vou deixar pra vocês o link da empresa Aqui na descrição, o perfume vai sair por R$109,00 Tamanho de 100ml Cara, o preço, assim, é de graça Em relação à qualidade que esse perfume entrega Vamos lá Eu vou começar borrifando ele Ele será o meu perfume da noite Eu fiz testes nele mais ou menos por uns 5 dias Tô usando essa fragrância direto Fazendo testes, comparando lado a lado com o original também E posso dizer pra vocês que eu tenho aqui Uma opinião formada sobre essa fragrância O borrifador é forte, né? Eu calculei mal aqui Veio um tanto de spray aqui do perfume Até no meu olho, quase, né? Mas vamos lá, ó Pra vocês verem O borrifador tem controle de intensidade Então, você pode dar uma borrifada menor E essa borrifadaça aqui, tá bom? Então, ó Eu gosto de dar borrifadas menores aqui Então, 1, 2 3, 4 5, 6 Só que borrifadas menores Cada duas dessas é como se fosse uma Então, na verdade, 1, 2, 3, né? Mais duas aqui E vou fazer o seguinte, ó Borrifadas curtas Bem curtinhas Eu vou espalhar essa fragrância Mais ou menos é como se eu tivesse dado aqui Um total de umas 7 borrifadas cheias, tá? Ah, o perfume tá bom demais Eu vou borrifar aqui na minha mão direita também Pra gente poder falar um pouco sobre ele Vem comigo Hum, galera Uau, uau, uau O cheiro desse perfume Está top demais Eu tenho muitas informações Super importantes Pra partilhar com vocês Alguns pontos Que eu nem sei se eu vou chamar de negativos E muitos pontos positivos Em relação a este perfume Vamos lá Eu quero começar falando já Sobre o ponto que vocês mais querem saber A respeito da similaridade Vamos lá Esse é um ponto Que a gente pode chamar Entre aspas De negativo Ele tem algumas questões Em relação a similaridade Inclusive, tá? Que foram pontuadas pra mim Antes de eu borrifar a fragrância Quando eu peguei esse perfume O Guilherme Que é o dono da Lab Ele falou o seguinte pra mim Ó, Luiz Eu tô te mandando o perfume Pra você testar Por que que eu tô te mandando, Luiz? Porque eu sei que você Foi o primeiro a falar Do Boss Elixir Pô, esse perfume Eu peguei lá em Nova York, né, galera? Então eu tava no evento lá Em Nova York O ano passado E eu peguei ele Bem no ápice do lançamento Já fiz resenha dele lá mesmo Foi um dos perfumes Que eu usei na viagem Então assim Junto com o Myself Com vários perfumes Que eu estou testando Desde novembro, né? Por conta disso O Guilherme falou Nossa, eu gostei da sua resenha Eu adoro a linha Boss Eles tem também o Jobs, né? Que é inspirado No Boss Bottle Inclusive é um perfume Que eu quero falar Aqui no canal também Eu acho que merece Uma resenha, tá? Muita gente fala bem do Jobs A gente vai trabalhar Pra fazer essa resenha Eu vou pedir pra eles me mandarem O Jobs pra testar Curtindo ele Eu trago pra vocês a resenha E vi também Inclusive Assim Curiosidade aleatória Eu vi que eles tem Um contratipo do ICM-Ark, cara Eu tô há anos Aqui no canal Falando que não tem Nenhum contratipo Do ICM-Ark Que é um dos meus cítricos Da vida E a Lab 8 tem E eu não sabia disso Fiquei puto Estou ficando nervoso Guilherme, o recado tá dado, hein? Vou querer um inspirado No ICM-Ark Pra eu testar E esse Jobs também Porque o Boss Bottle É um dos perfumes Que eu mais falo Mas vamos lá Voltando aqui O Guilherme Aliás Quando eu peguei Esse perfume Lá em Nova York O Boss Bottle Elixir A primeira coisa Que eu falei Desde sempre Inclusive Eu trouxe isso Na minha resenha Também é A palavra Cuidado Esse perfume É difícil Ele é incensado Ele é esfumaçado É um perfume Que vai beirar Aí A perfumaria De nicho Inclusive Foi isso Que eu falei Muito Na resenha E também Na premiação Dos melhores do ano Galera O Boss Bottle Elixir É um perfume Assim Que me surpreendeu Ele tá muito Acima do que é Apresentado Dentro da marca Hugo Boss Desde Boss Bottle Intense Que é o Jobs Eu não vejo Nada de Hugo Boss Tão impactante Quanto o Boss Bottle Elixir Tá Isso precisa ser falado É o melhor lançamento De Boss Dos últimos Sete anos Realmente Realmente Não tem nada De Hugo Boss Tão impactante Essa marca Trocou De fábrica Ele era da PG Agora tá na Coty E assim Apresentou Uma grande mudança Já de roupagem Trazendo algumas fragrâncias Bem interessantes Tô gostando muito Da Boss Na Coty Mas pra gente Resumir Direto ao ponto Direto ao ponto É um perfume Difícil Ele é Esfumaçado É incensado Ele tem Olíbano Mirra É um perfume Que me remede Como eu falei A perfumaria De nicho Vai puxar Pro caminho Do Ebenefume De Tom Ford Enfim O Guilherme Da Lab 8 Falou o seguinte Pra mim Luiz Eu fiz Uma versão Do Boss Bottle Elixir Usável Ou seja Um perfume Mais agradável E mais adaptado Para o Brasil Tanto que O Boss Bottle Elixir É o perfume Que eu falo Na minha resenha Não compre No escuro Agora O Jobs Elixir É o perfume Que eu falo Dá pra comprar No escuro Veja Ele ficou Muito mais Adaptável Sacrificaram Propostalmente A similaridade Em alguns pontos Sacrificaram Isso não quer dizer Que o perfume Não é similar Ele é similar Tem muita coisa Boa na similaridade Mas eu achei Que esse ajuste Ficou perfeito E foi proposital Eles deram Uma lapidada No perfume Trouxeram Uma leitura Mais tropicalizada E isso Ficou Um golpe De gênio Eu achei Que a Lab 8 Mandou muito bem Portanto Eu quero Recomendar Muito Que vocês Conheçam Essa fragrância Vamos agora Ao ponto Que vocês Querem saber Quais são Essas diferenças Quais são As notas Do perfume Vamos lá A gente tem Uma construção Olfativa Claro Muito parecida O que foi Informado Para mim E também Foi o que eu percebi Sentindo Essa fragrância A gente tem Eu vou falar Eu vou falar A pirâmide Olfativa Normal Que seria A mesma Do Boss Elixir A do Jobs Elixir E vou explicar As diferenças Entre uma e outra O Boss Elixir Abre Muito potente Assim Esfumaçado Incensado Com uma nota De olíbano Muito intensa Cardamomo Patchouli Vetiver Ládano E cedro Essa é a pirâmide Olfativa Informada Para nós Pela marca Hugo Boss Pelo perfumista Da marca Também O Jobs Ele tem Praticamente A mesma pirâmide Mas com Consideráveis Diminuições Em alguns ingredientes Que em alguns momentos Faz a gente pensar Principalmente Na abertura Que é um outro perfume Porém Na evolução Ele chega Numa similaridade Muito interessante No momento Que inclusive O Boss Elixir Passa a ser um perfume Mais fácil É quando Entra a evolução Eu vou explicar Cada detalhe disso Nessa resenha Quando chega o patchouli Quando chega o aspecto Mais úmido Quando a gente Sente um DNA De Boss Aqui também Que faz me pensar Em Boss Em Motion Em várias fragrâncias Da casa Nessa evolução Toda Os dois perfumes Ficam pareados A principal diferença Que eu senti aqui É a diminuição De fato Do incenso No perfume Boss Elixir Eu inclusive Sinto a nota De mirra Isso foi falado Na minha resenha Aqui eu não sinto Tanto a mirra Principalmente Nessa abertura Ele vem mais suave Outra diferença Eu sinto Eu sinto no perfume De Boss Elixir Alguma coisa Mais frutada E preciso falar Que eu sinto Uma nota De laranja Aqui Essa laranja Que aparece Para mim No Jobs Elixir Com toda a doçura O ambarado O ládano O olíbano Toda essa pegada Amadeirada E incensada E esfumaçada Que está presente Aqui também No Jobs Elixir Com essa laranja Então laranja Mais doçura Me faz pensar Em outros perfumes De Hugo Boss Isso ficou Muito mais aparente Para mim No Jobs Elixir Do que no Boss Elixir O Boss Elixir Por ele ser Muito mais potente No incenso O que causa Uma grande dificuldade É um perfume Ame ou odeie Como o incenso É muito aparente No Boss Elixir Eu não conseguia Perceber Esse DNA Dos outros perfumes De Hugo Boss Tão aparente Nessa fragrância Como a gente tem Bem reduzido Já o incenso Apareceu Para mim Certas coisas Que me fizeram pensar Em Boss Em Motion E vários outros perfumes Assim da marca Mas de modo especial Boss Em Motion E também O Boss Orange Que é um quadradinho Alguma coisa Nesse perfume Me faz pensar Também No Lacoste Por Home Por exemplo De Lacoste Algumas coisas Da década de 2000 No entanto Eu preciso falar Que isso acontece Mais nas duas Primeiras horas Porque na secagem E na evolução Esse perfume Foi buscar Muito a similaridade Então a gente Pode falar Que é um Contratipo É um inspirado No Boss Elixir Mas que deu Essa Contribuída Essa suavizada Essa tropicalizada Pra gente Nas duas primeiras horas Que são as horas Mais difíceis Também do Boss Elixir Tá Então assim O que eu aponto De diferenças É essa laranja Na abertura Então a gente vai falar Da abertura aqui Como laranja E cardamomo Ok O Líbano Eu vou tirar Da abertura Desse perfume Até porque O Líbano Nem é nota de topo Algo Boss Informou assim Mas o Líbano É nota de base É fato Que no Boss Ela é tão intensa Que ela aparece No topo E é fato Que o Boss Elixir Não tem abertura Assim Não é um perfume De abertura Não tem frescor Não tem Ele já abre Pancada Ele abre pesado E fechado Que estranho Falar isso Ele abre fechado Sim A abertura As notas de topo São mais fechadas É isso que eu quis dizer Beleza? Aqui não A gente tem um perfume Com abertura A gente tem laranja Flor de laranjeira Também Tá? Então Flor de laranjeira E laranja No entanto É a laranja Que eu sinto Lá pensando agora Como se fosse aqui Aquela cremosidade Quase que pensando Num cedrá boazê De manserrat Tá? Então Aquela cremosidade Da laranja Com muitas notas Amadeiradas E com couro Na base Então assim É uma laranja Mas é uma laranja Defumada Esfumada Assim como a gente tem No cedrá boazê Que apresenta nuances Ali né De limão Laranja Flor de laranjeira Tudo um pouco disso Florais brancos Na verdade né Junto com O aspecto Amadeirado Esfumaçado E couro Então olha só Que interessante Esse perfume Ficou com uma característica Por conta Por conta desse Frescor maior Na abertura Que me faz Pensar um pouco Num cedrá boazê Até algumas coisas De sapiência Anish Tá? Por exemplo O SS Marítima Bergalichos Mas assim Distantes Tá? Primo de quarto Quinto grau São só algumas referências Preciso falar aqui A mesma coisa Que eu falei No boss elixir Vamos já Antes disso Pera aí Eu ia falar do patchouli Mas vamos falar do cardamomo Cardamomo Muito aparente Tanto no boss elixir Quanto nesse Nesse daqui Eu senti mais o cardamomo Verde Picante Terroso Guarda essa palavra Terroso A gente vai falar muito Dessa palavra Nesse vídeo Esse é um perfume Terroso Né? É um perfume Que tem esse aspecto De raízes De úmido De floresta Molhada Tá? Ele tem esse aspecto Sim Tanto o elixir Quanto esse É que o elixir É tão nevoado Tão incensado Tão nebuloso Que ele Deixa a gente Meio cego Pra muitas coisas Tá? Eu pude entender isso Melhor Na fragrância Jobs elixir E fazendo testes Lado a lado O boss de um lado E esse do outro Eu percebi Que lá na secagem Mesmo Tipo de sete horas Seis horas O boss puxa também Muito pro patchouli Aliás Eu tinha falado isso Na minha resenha Mas eu percebi Ainda com mais detalhes Agora avaliando Esses dois aqui Lado a lado O grande lance É que o boss O elixir Não tem abertura E aqui a gente tem Uma abertura Muito mais cativante Esse perfume Ficou mais agradável Ele vai render Mais elogios Ele tá mais fácil De agradar Tá bom? Então Essa pegada de laranja Flor de laranjeira Tudo isso aqui Num aspecto Mais terroso Pensa na laranja Como se fosse Um pétit grã Pensa naquela coisa Meio Terre de Hermes Narciso Rodrigues Blenoir Aquele pétit grã Com cardamomo Mais ou menos Essa onda Cardamomo Verde e terroso Com cremosidade Que vem lá do ládano E outras notinhas Que a gente vai falar Um lado mais ambarado Também Enfim É isso Então é um perfume Na verdade Que tem uma leve nuance Cítrica No entanto Ele é um perfume De abertura especiada Então Cardamomo Verde Terroso Picante Na sua melhor apresentação E com uma qualidade Invejável Tá? Olha Se você quer ter uma experiência Legal com cardamomo Esse perfume Vai te entregar Verde Picante Terroso Do jeito que o cardamomo Tem que ser Com algumas nuances Cítricas É isso que vai acontecer aqui O Olíbano Tá mais tímido Não aparece berrando No perfume Ele é muito mais Equilibrado E dosado Ficou bem interessante Por isso que eu falei Pra vocês Que eu nem sei Se é uma crítica Eu gostei tanto Desse perfume Que eu vou dizer pra vocês Que ele tá muito mais fácil De usar Faz muito mais sentido Pro Brasil Do que o próprio Boss Elixir Verdade Seja dita Desculpa aí O Boss Mas vou fazer o que Esse perfume Tá mais equilibrado Isso é fato Tá? Vamos agora Pra evolução Agora a gente pode falar Já De algumas notas Esse perfume Praticamente Não tem muito Nota de coração Ele já é um perfume De coração Barra base Né? Passou de duas Três horas Ele vai ter Várias cadências Vai ter vários momentos Tá? Mas vamos lá Eu vou falar De tudo aqui Meio como se fosse Uma coisa só E por ordem Que aparece mais Pra mim Patchouli De fato Patchouli Apesar de ser Uma nota de fundo Ela aparece primeiro A gente pode considerar Uma nota de coração Tá? Patchouli Muito gostoso De novo Terroso Vai lembrar o cheiro De uma chuva Numa floresta úmida Terroso Molhado É Orvalhado Orvalhado não Úmido mesmo Molhado Como se fosse Um tronco De árvore molhado Terra pastosa Molhada O Patchouli Aqui Até me remete Muito Ao Cocorico De Jean Paul Gaultier Tá? Muito Me remete Muito mesmo Muito mesmo E também Ao The Secret Tentation De Antonio Bandeiras Eu já tinha sentido Essa nuance No Boss Mas aqui Eu senti ainda mais Por conta De novo De ter menos O incenso Tá? Então ó Muito Patchouli Aparecendo Depois de duas horas Continua bastante Por umas duas horas O perfume da Lab 8 Vai ficar umas duas horas Nessa nuance Meio cítrica Meio florestal Meio chuva Na floresta Meio raízes Meio terra Meio úmido Ele fica nessa Nessa briga Ele vai passando Fases aqui Ele começa bem Cardamomo Com toques cítricos Vai passando Pro Patchouli O terroso E vai evoluindo Até que Depois de duas horas O incenso Começa a chegar Nele também Eu vou dizer pra vocês Que o trabalho aqui Foi refinado Eu gostei do trabalho Do perfumista Nesse perfume Ficou assim Um perfume Com mais suavidade E de mais fácil Interpretação E percepção Das evoluções Interessante Eu gostei dele Vamos lá então Na evolução Patchouli Vetiver Duas notas Terrosas Amadeiradas Que trazem essa sensação De novo De chuva na floresta A raiz do vetiver E o toque também De raízes e terra Do Patchouli Cai muito bem Com o cardamomo Que inclusive Tem algumas nuances Terrosas também Vamos agora Pro fechamento dele Agora sim Depois de duas horas E meia Três horas Olíbano Mirra Incensos aqui Trazendo esse lado Misterioso Sexy Envolvente Com cheiro de magnata Cheiro de milionário Que vai remeter também A perfumaria de nicho Então Ládano também Trazendo nuances De âmbar E couro Esse perfume Tem uma doçura Abaunilhada Que vem do Ládano Tá Com essa nuance Do couro Que No Boss Elixir É um pouco mais animálico Aqui um pouco mais Um couro meio camursa Gostei também Achei que deu um equilíbrio Eu sinto esse perfume Mais ambarado Tá Eu acho que aqui Dá pra gente encerrar A parte de notas Pra resumir É um perfume Amadeirado Terroso Ambarado Delicioso Cara Vamos agora Vamos agora Traduzir isso Pra um linguajar Mais simples Vamos falar de ocasiões Já emendando Em sensações Tá É um perfume quente Adocicado Envolvente Muito elogiado Muito sedutor Fácil Fácil de agradar A versão Jobs Mais fácil Ainda Aliás O Boss Elixir Não é fácil O Boss Elixir É ame ou odeia Eu falei na resenha Esse daqui É um perfume Que dá pra comprar Até no escuro Se você Se você curte Se você curte fragrâncias Mais quentes E fechadas Por exemplo Como Um lá no Idlom de Saint Laurent Dolce Gabbana The One Até o Cocorico De Jean Paul Gaultier The Secret Tentation E até mesmo O próprio Boss Elixir Ou Boss Parfum Se você já usou Perfumes assim Você vai gostar Muito dessa fragrância Também Tá Ele é quente Sedutor Incrível Para encontros Agora emendando Em ocasiões Encontros românticos Baladas Momentos a dois E dá pra você usar Inclusive Pasmem agora Como assinatura Esse perfume Substitui também Né De forma diferente Mas substitui Em termos de Ocasiões O próprio Boss Bottle Seria um perfume Na vibe assim Que entrega Aquela versatilidade Abaunilhada Tipo One E Ferrari Black Boss Bottle Um perfume Que é levemente docinho Mas não é tão pesado E dá pra você usar Até pro trabalho Então pro dia Trabalho Faculdade Vai com tudo É um baita De um perfume Sensual Blaster elogiado E agora vamos falar Da parte boa também Que é a performance Fiquei plenamente Satisfeito Com a performance Desse produto Assim como Fiquei também Com o Boss Elixir É um perfume De 12 horas Na pele De boa Um parfum De respeito Muita fixação Projeção De 3 horas Moderada Ele é um perfume Perfume mais fechado Assim como o Boss Elixir Marca presença É elegante Mas não é Assim Extravagante demais E não incomoda Não é um perfume Escandaloso Ele é mais elegante Mais executivo Acho que combina Com uma assinatura Dá pra usar Pro trabalho Ambiente mais formal Mais elegante Dá pra usar Pra encontros Fixa bem Projeta bem Enfim É um perfume E tanto O preço dele Gente De 109 reais É ridículo Em relação Ao que ele entrega E essa foi a minha resenha Completa do Jobs Elixir Tô muito feliz De trazer esse material Pra vocês Porque olha Vou te falar Que perfume bom E que preço Fabuloso Fica aqui Uma recomendação 5 estrelas minha Pra vocês Esse perfume É top Tá Mas antes de comprar Escute Volte Assista de novo A resenha Veja as indicações Que eu fiz Busque entender O universo Desse perfume Mas de modo geral Eu acho que ele vai agradar A boa parte da população E das pessoas Que comprarem Tá Beijo Tamo junto O link de compra Tá na descrição Até a próxima Valeu